E aí galera, então vou agora em busca do leão né, igual falaram aí que é difícil, vou tentar pegar de primeira né, Diz um amigo meu aí que é meio difícil de pegar né, então nós vamos lá tentar pegar de primeira, aí todos os bichos aí que eu vou tentar pegar eu vou estar gravando e postando no canal, deixa eu desmontar o acampamento aqui, E a barba do homem tá crescendo, tô pertinho aqui, acho que é esse aqui mesmo, é esse mesmo, então partiu, vou pegar aqui mesmo, cortar caminho aqui mesmo, Porque eu não gosto muito de ficar andando pela estrada não, o negócio é cortar caminho, então tô indo lá, esse cavalo é esse aqui, Manga, morre, morre Ei Ah, pauta a mãe dessas vacas, velho Ah, o negócio tá ali, ó Vamos lá Os caras estão cagando na roupa, velho Um ca... Cachorro O cara tá falando que é um cachorro, mano Cachorro Vamo lá né, os caras estão falando que é um cachorro 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 com as patas desse tamanho, tá maluco Opa Cachorro Não vai chegar Cachorro Olha o que você fez O raço que eu peguei tá indo pra lá, ó Então deve ser ele, ó que quebrou a... Olha o sangue Eita preula Parece que ele é cego De um olho Eu já puxar a arma logo Opa, de primeira em Missão concluída Pegar troféu Tamanho da pata do menino Só isso? Não vai pegar a pele dele não? Daria um negócio top Rapaz, olha o tamanho do menino A pele é do leão Foi triste pra ele, trombou logo com o Morgan, né? Isso aí, galera Tá aí, ó O videozinho feito Não morri de primeiro Pensei que ia morrer Não achei tão difícil assim, não Vamos ver os próximos animais aí, né? Fui, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau